A atualização do Wonder finalmente chegou e olha só essa mansão da atualização, gente, uau! Eu achei que só ia ter o lobby de atualização, mas pelo visto não, olha isso, dá pra ver o lobby daqui, tipo uma ilha flutuante e aqui a enorme mansão, gente, isso aqui é uma mansão pra mim. Na verdade, eu acho que isso aqui é mais ou menos um hotel, né, gente, porque hotel que é assim, com bar aqui, né, e tudo mais, mas só pra avisar, eu sou o xerife, minha arma tá bem na minha... Eu era o xerife, eu era, né, no verbo passado, vou mostrar o lobby pra vocês, gente, tá muito fofinho, né, eu achei, sinceramente, que ia ficar uma coisa mais... Mas, na verdade, eu nem sabia que ia estar atualizando agora, mas eu achei que ia ser uma coisa melhor, parece que tá meio, meio esquisito. E aí, o que acontece? O lobby, ele tá bem basiquinho, né, bem, bem, bem rústico, digamos assim, porque as casas é tudo feio de madeira. Eu não lembro da atualização passada de verão, sei com essas madeirinhas, né, parece tipo uma cabana com palha no telhado, é um pouco engraçado até. E voltamos no hotel, né, que eu gosto de chamar de mansão. Gente, tem muita coisa aqui, tipo assim, eu não explorei esse mapa aqui ainda, porque eu joguei pela primeira vez aqui em vídeo. E olha só, olha só o que que tem ali dentro, uma faca? Não é uma faca, gente, o que que é? É uma faca presa numa lata de feijão, o que que é isso, gente? Bora começar a matar todo mundo, que eu quero... Eita, matei o xerife de primeira! Caramba, olha só, tem outro bar aqui dentro, acho que o pessoal gringo gosta de uma bebedeira, né? Porque não é possível. Olha só, tem um aquário muito bonito ali, aqui é tipo um restaurante junto com um bar, né? É interessante isso aqui. Eu nasci dentro da casa, então dá pra gente explorar tudo ao mesmo tempo, né? Deixa eu dar uma olhada, olha que tem bastante gente. Ai, morre menina! Eu sei que você não é xerife, porque eu acabei de matar o xerife. Ok, morre você. Tem essa menina aqui que tá fugindo de mim. Eita, que susto, achei que era... Não. Ai, morre! Tá, eu já tenho que ficar preocupada. Eita, eu sabia, eu falei... Eu ia falar, no caso, né? Que o xerife já pode ter perdido a arma. Ai! O herói, no caso, né? Porque o xerife eu acabei de matar. Oh, oh, gurizinho! Calma lá, tá? Que eu não quero morrer aqui, porque eu tô inspirada em ganhar. Porque, gente, eu não esperava por essa atualização. Se bem que, tipo assim, aqui no Brasil tá inverno, né? Lá nos Estados Unidos tá super verão. E é... Eu acho que, se não me engano, é férias. Eu lembro que, quando eu estudava, quando eu descobri que a férias dos Estados Unidos durava 3 meses... Nossa! Eu falei, eu queria muito isso. Mas aqui no Brasil não é assim, né? Então, eles tão numa super férias lá de verão. Super da hora. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Ó, tem uma menina ali em cima. E acho que só ela mesma. Ai, gurizinha! Você achou mesmo? Você achou mesmo? Ai, muito top! Ganhei! Agora, é o seguinte. Voltamos pro lobby e agora sim eu finalmente vou mostrar pra vocês as coisas que eu queria mostrar. A primeira coisa é que vocês viram aquilo ali? Os três bonitões na lancha... Não, não. A lancha é essa daqui. Isso aqui é jet ski. No jet ski. Se eu não me engano, é os amigos do Nicholas ou pessoas que ajudam ele aí a construir tudo aqui no mar... Eu não sei bem. Tem aí uma teoria de que diz que é os melhores amigos dele, né? Mas isso aí eu já não sei. Vindo aqui nesse cara de bonezinho, todo charmoso, que eu acho que com certeza é o Nicholas, mas eu não tenho certeza, né? Vindo aqui e clicando o F, nós vemos aqui o que que ele trouxe pra gente nessa atualização de verão, tá? Aqui nós temos as facas e você pode comprar só a arma, só a faca ou o combo todo que vem o efeito. Inclusive, eu vou comprar aqui nesse vídeo. E tem essa caixa misteriosa toda bonita, escrito Sumer... Sumerbox. Desculpa o meu inglês que é péssimo, mas é caixa misteriosa só aqui de verão, né, gente? É basicamente isso. E aqui nós temos todas as facas que podem vir. Só que ele não colocou aqui na telinha o melhor que pode vir aqui, que no caso é o que eu vou mostrar pra vocês, que é essa pistolinha de arma super linda, que ela também pode virar uma croma. Ou seja, essa caixa tá valendo muito, viu? Tá valendo muito! E essa pistolinha de água é muito fofinha, né, gente? Porque se usa muito no verão. Inclusive, eu já brinquei muito com pistolinha de água. Tirando essa opção de caixa e comprar o combo aqui de faca e arma e efeito, aqui também temos os que você pode comprar com as bolinhas que você encontra nos mapas, né? Durante a partida. Que é faca, arma, esse brinquedo aqui, que é tipo um todinho versão coco, né? Tipo um drink de coco, que dá pra você sentar lá no bar daquela mansão e fingir que você tá bebendo um drink. Tem esse negócio aqui, que se eu não me engano é um balde de areia, super da hora. Uma bexiga, se eu não me engano, eu não sei ainda o que que é isso, porque eu ainda não comprei. E efeitos e facas e armas, inclusive tem uma faca aqui, shark, que é tubarãozinho. Olha só que engraçado, gente. Enfim, eu sou o xerife aqui na mansão e ainda tem muita coisa pra mostrar pra vocês. Mas deixa só eu matar o murder. Eita, gente, o tobogã me jogou longe. Eu queria vir pra esse lado aqui da mansão ou pra aqui pra baixo. Ai, aqui pra baixo eu sparro. Ai, gente! Ai, nossa, eu tô muito ruim de xerife. Morri duas vezes nesse vídeo de xerife e não morri de murder. Eu espero. Eu morri? Não, eu ganhei. Nem eu lembrava, tá vendo? Vou mostrar pra vocês uma coisa que sempre tem nas atualizações. E eu sempre acho engraçado. E aí, com certeza, quando atualiza, eu venho caçar aonde ele escondeu. Aonde ele escondeu o quê, dona Estela? Aonde ele escondeu o esconderijo, né? Porque sempre no lobby tem o esconderijo em todas as atualizações. E eu já achei. Comente aí se você já achou, se você já jogou o murder na atualização. Mas se você não jogou ainda, eu vou te mostrar aonde tá pra você vir e ver onde que está. Você entra aqui no lobby, onde você vota aqui nos mapas, né, gente? Aqui tá as votações e tudo mais. Inclusive, tá bem bonitinho aqui. Mas não é aqui exatamente que você vai entrar. Você vai entrar aqui e vai subir essa primeira escadinha aqui à esquerda. E você vai entrar aqui nesse vaso aqui. Você só vai se jogar aqui embaixo. E pronto. Você achou a salinha esconderijo do Níquelis. E aí, você pode ver aqui, ó. Door. Door é porta. Abrir. Então você tem que abrir a portinha. Se você aperta e clica no E, você vai ver que do nada... Puf! É o cara, gente. É o cara. Que engraçado. Ele é muito engraçado, gente. Ele tá ali só de enfeite mesmo, né, gente? Não tem nada pra fazer ali praticamente. Mas é um belo de um esconderijo. E aí, se você abrir a portinha, você consegue ver ele te olhando, te encarando. É muito engraçado, né, gente? Se for parar pra pensar. E tem já mais uma coisa muito boa que sempre eu reclamava nas atualizações. Hoje, esse ano, é um ano de vitórias. Um ano de alegria. Que é o quê? Olha só. Tem um saco... Morri. Eu não tô acreditando. Mas se você ver ali embaixo, tem um saco pra moedas e um saco pra essas bolinhas que você tem que coletar durante o mapa pra você conseguir. E é muito bom isso, gente. Porque se vocês não sabem, tipo assim, você tinha que ficar enchendo a sacola com as moedas e os brinquedinhos que tinha no mapa. No caso aqui, é uma bola de verão, né? Tipo aquelas de piscina. Mas no Natal, é... Os coins lá do Natal, os docinhos. E aí, sempre tinha que ficar enchendo. E essas moedas atrapalhavam. Pois bem, agora não. Agora eu tenho a sacola das bolitas e a sacola das moedas. Ou seja, as moedas, se eu não me engano, quem não tem elite, ela consegue coletar 40 moedas, né? Na sacola. E quem tem, consegue coletar 50. Então continua a mesma coisa. E já a sacola desses coenzinhos aqui é 20, que você consegue coletar o todo. Eu acho que... Não sei se quem não tem elite muda alguma coisa. Eu acredito que não. Mas eu sei que dá pra coletar só 20. Se for parar pra pensar, é bom e é ruim ao mesmo tempo. Por que é bom por quê? É bom porque aí você não fica... Tipo assim, às vezes você pega tudo de moeda e nada de coen. Isso é muito bom. Mas também é ruim porque aí as pessoas expertas que conseguiam fugir das moedas, não vão conseguir pegar tanta, né? Vai ser só 20 e acabou. É bom e é ruim ao mesmo tempo. É um contraditório. Mas eu bem que gostei. Porque nas atualizações passadas eu ficava num saco de ter que ficar fugindo de moeda. Pois bem, agora não é necessário. E eu estou muito feliz por isso. Agora, já que eu já finalizei aqui e sou inocente, vou comprar esse pacote aqui da arma e da faca e do efeito. Gente, tá luxo isso aqui, hein? Luxo não, porque se for parar pra pensar, é a mesma coisa praticamente do Natal. Olha só, olha isso aqui. Vou mostrar pra vocês. Cadê? É do Natal? É do Natal, gente. Cadê a minha faca? Ah, não é do Natal não. É dessa arma floresta aqui. Se você for parar pra pensar e olhar direitinho, é praticamente a mesma coisa. Só mudou um pouquinho ali, um pouquinho aqui e pronto. Mas tudo bem. Eu vou já equipar aqui pra gente testar quando eu for murder e xerife. O herói, né? Também tem essa possibilidade. Mas aí, ó. Tá vendo? Aqui tem a sacola. O balde, no caso, né? Tem a sacola de dinheiro. Saco de dinheiro. E o balde pra você guardar as suas bolinhas que você achar pelo mapa. Isso é bom. Mas eu não sei. Não sei. Porque eu parei pra pensar agora nesse negócio aí de não conseguir pegar tantos. E aí me deu uma desanimada. Mas quando eu não lembrava, aí eu tinha ficado super feliz. Eita! Que nem precisou tanto. Olha só, já morreram. Ok. Enquanto a gente espera, né? Eu virar murder ou xerife pra gente testar essas facas e armas. Eu vou vir aqui e já vou comprar, gente, umas caixas, né? Porque eu tô muito querendo aquela pistola. Só que essa pistola de água é, tipo, muito rara. Eu, inclusive, comprei chaves pra conseguir comprar ela. Tipo, conseguir ela. Mas deve que eu não vou conseguir porque é muito difícil. Tipo, eu acho que você tem que jogar 5 mil vezes pra conseguir. Eu não lembro exatamente quanto. Mas é muito complicada essa caixa. Só sei que deve ser muito top ela. E eu queria muito. Mas se eu não conseguir nesse vídeo, não se preocupe que em outro eu com certeza vou conseguir. Não aqui na caixa, né? Talvez eu tenha que arrumar emprestada com algum amigo. É, talvez o Rodolfo. Sei lá. O Rodolfo nem tem, gente. Mas eu já tô colocando pra cima dele. Enfim. Eu comprei, acho que, 20 chavinhas dessa. Porque eu não ia ficar aqui coletando as coisas, né? Inclusive, não tem como comprar essas bolinhas aqui. Então você tem que coletar mesmo. Isso é bom e ruim ao mesmo tempo. É, claro que eu sempre falo isso. Mas, enfim. Não veio. Não vou comprar tudo agora, não. Porque eu tenho medo de perder. Mas, as chaves à toa, né? No caso. Mas, eu quero ver aqui. Quanto que eu já coletei? Nossa, eu preciso de 100 pra primeira arma. 250 pra segunda faca. E essa segunda faca é engraçada. Que ela parece o Nemo, né, gente? Ela tem a cor do Nemo. É muito fofinha. Sai, Marder! Sai! Sai! Nossa, olha a distância que ela tava de mim e me matou. Eu não tô acreditando nisso, não. Eu tava aqui de boa. Só coletando os cois e tudo mais. E olha só, gente. Já que eu não entrei aqui nas casinhas pra mostrar pra vocês. Olha só. Aqui tem... Não sei bem o que que é isso. Mas, uma churrasqueira aqui do nada. E uns negócios de vinho. Não sei o que que é essa sala, não. Vamos ir pra segunda sala. Vamos ir pra segunda sala. Aqui é tipo um dormitório? É, tipo um dormitório. Ali eu sei que é tipo uma sala de surf. Onde você pode, tipo, alugar uma prancha. Ou comprar, sei lá. Aqui tem uns negócinhos de caixa. E aqui tem as pranchas e tudo mais. Se bem que podia ter um brinquedo de prancha, né? Mas aí, quando não atualizasse, acabasse a atualização no caso. E não ia depois usar a prancha, né? É, se for parar pra pensar, não é tão bom assim. Mas ia ser bem legal, vai. Já dá pra gente testar a armita. No caso, testar não. Porque é tudo a mesma coisa, né? Mas tem como a gente ver como é que ela é na mão e tudo mais. Como é que ela é bonita. E eu tô com medo de morrer aqui. Então eu vou tentar me enfiar aqui em algum lugar. Antes que o... Eita, essa menina tá esquisita. Essa menina tá esquisita. Deixa eu mostrar logo a arma. Olha só como é que ela é bonitinha. Ela é tipo um cristal, né, gente? É legal. Mas eu não sei se combinou muito com o verão. Sei lá. Eu achei meio esquisito. Mas tudo bem. Deixa eu ver se essa menina não matou aquela outra lá. Acho que não. Tá. A outra tá vivíssima, pelo visto. Então não é essa menina de rosa. Ela só é esquisita mesmo. Enfim, né, gente? Bora dar uma olhada lá embaixo. Porque se não tá em cima, tá embaixo. E se não tá embaixo, tá em cima. Não sei, ó. Já tem umas pessoas morrendo aqui já. É muito... Eita! Essa menina... Nossa! Eu sabia que era essa mulher. Mas ela conseguiu me matar mesmo assim. Tá bom, né, irmã? Você aceita fazer o quê? Já que você já me matou. É ela mesmo, né, gente? Eu vi uma faca saindo da mão dela. Mas eu não tenho certeza, não. É ela mesma. Que ela tá só de camper ali esperando alguém pegar aquela arma. Mentira, mentira. Mentira, gente. Vocês viram? Eu tava aqui de boa na lagoa. Só vivendo. Eu... Não, eu nunca imaginei que eu ia conseguir essa arma logo de primeira. Tipo assim, não foi de primeira, mas logo... Gente, eu comprei 20 chaves e ela veio. Eu não tô acreditando até agora. Não, ela não veio. Mentira. Mentira. Eu falei assim, eu vou acabar esse vídeo e eu não vou conseguir essa arma. Que tristeza pra mim. Gente, olha só isso. Que coisa mais linda. Ai, eu amei. Agora só falta mais um monte dessa pra mim fazer uma croma. Que triste. E que feliz ao mesmo tempo que, gente, conseguir uma arma assim tão rápido na caixa. Eu nunca imaginei. Tipo assim, eu não faço ideia do que eu posso ter feito pra ter dado certo. E eu tô muito feliz. Muito, 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 muito. Então a gente vai esperar eu ser xerife de novo pra já testar essa arma. Porque, tipo assim, gente, é muito rara. Eu não sei nem... Eu tive muita sorte. Como o Marcelo sempre fala pra mim, você é muito cagona nos jogos. Porque eu sempre consigo as melhores coisas logo de primeira, assim. Não foi muito de primeira. Eu comprei 20 chaves. E deixa eu ver quantas sobraram aqui. Eu comprei 20 e sobrou 5. Então foi na quinta tentativa. E aí eu fui lá e consegui a arma. Gente, eu não tô acreditando. Muito engraçado, velho. Olha, eu sou assassino. Tá, dá pra me testar a faca que a gente comprou, né? A arma que a gente comprou. Eu já testei, já troquei que eu ganhei essa daqui. Que é a pistolinha de arma. Gente, eu tô muito feliz. Parece ser bonita. Meu Deus, que rápido. Sim, gente, foi muito rápido. É muito doido isso. Eu, tipo assim, eu sempre tentei pegar, mas nunca deu certo tão rápido assim. É surreal. Surreal pra mim. Ok, agora eu vou matar só o pessoal aqui. Acho que não vai dar pra me matar ela daqui, não. Vai ter que vir aqui nela mesmo. Ok, não tem, acho que não tem tanta pessoa aqui. Mas tudo bem. Eita, vai morrer esse cara aqui. Ai, que saco. Ai, morre. Morre. Nossa, ele tá correndo muito. Tá vendo? Se fosse eu, já teria morrido. Caramba, que saco, viu? Eita, eita, eita. Esse povo aqui pulando. Ai, eu não consegui matar esse menino de jeito nenhum. Como ele é chato. Ai, vem cá, menina. Pelo menos a menina de azul eu consegui matar. Ai, essa menina de preta me angustiando já. Oxe, gente, o que que é isso? Deixa eu ver. Ó, o guri tá ali embaixo. Ele nem pegou a arma, só falta ele. Gente, ele é meio burro, né, não? Que a arma... Eu acho que ele se jogou lá embaixo pra pegar a arma. E não conseguiu pegar. Enfim, morreu. Eu acho que ele bugou sem pegar a arma. Olha, gente, que efeito da hora. Ele fica piscando no corpo da pessoa. Adorei. Eu sou assassino de novo. Então, só pra ser da hora, pra ser gostosinho, eu vou matar aqui eles. Aí sim, a gente vai esperar ser xerife. Gente, cadê? O pessoal tá todo doido. Tudo fugindo de mim. E por que você está fugindo? O que que aconteceu? Eu nem tenho a arma nas minhas mãos. O que que é isso? É mentira, eu não tenho arma, não. A arma, faca, nunca vi na minha vida. Eita. O menino era xerife e morreu pra mim. Esse menino é todo doido, né? Que doideira. Cadê? Ah, é você mesmo que eu tô querendo matar. Você é bem espertinho, seu copo e noodles. Mentira, ele é um copo de raspadinha. Enfim, bora vir pra cá. Porque esse copo de raspadinha, ele é bem esperto, né? Da outra ele matou o cara. Eu não quero que ele me mate também, não. Vamos olhar, explorar. Eita, menina ali. Ai, guria, morre. Eita, morreu. Eita. Será que esse cara pegou a arma? Eita, pegada é fácil, fácil, viu? Ó, não pegou, não. Caramba, não pegou. Ixi, mas ele vai pegar agora, que ele foi pra lá. Com certeza vai pegar. Tá, deixa eu ver se eu consigo achar o menino que eu vi aqui no raio-x. Então, eu acho que ele tá aqui. É aqui mesmo. Tá, agora só falta aquele gorila que a gente viu. O que tem as pernas gigantes lá. Que ele, com certeza, pegou a arma. E eu não quero morrer, né? Então, eita, 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 eita. Vem cá, gorizinho. Vem cá. Nossa, eu não consegui. Como não? Meu Deus. Meu Deus, meu Deus. Ó, morre. Nossa, que guri chato. Esse é chato, tá? Esse é chataço. Eu até que pulando expande, igual eu joguei o outro cara lá. Mas tudo bem, né? Tudo bem. Às vezes, a expande é a solução. Joguei o menino e tô fazendo a mesma coisa. Tá, aqui eu tenho que tomar cuidado, senão ele vai acabar me matando. Tá, pula, 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 pula. E pula de novo. Ai, ele matou. É, o ping sempre atrapalha. Ai, que raiva. Tá, pelo menos eu não era xerife. Porque senão ia ser muito triste pra mim. Mas agora, agora sim. Eu vou esperar ser xerife, que já tá chato, já. Agora sim, nós podemos testar essa belezura que eu tô sem acreditar até agora que nós conseguimos. Mas eu quero subir em algum lugar, porque eu tenho medo do xerife. Xerife não, porque eu sou xerife. Tem que ter medo de mim mesmo. Tem que ter medo de mim mesmo. Ok, mas eu sou xerife e eu estou com medo da merda. Ok, agora eu subi aqui. Eu consigo mostrar pra vocês. Olha isso, gente. Que linda. Ai, eu amei. E vários sprints rolarão para a thumbnail. Ok, gente. Tá muito bonita essa arma. Ela é uma pistolinha d'água. Quem nunca brincou com uma pistola de água, né, gente? Quando eu era criança, eu brincava demais com isso. E eu amava, amava, amava. Ok, agora... Agora eu tenho que esperar o murder, né? Porque ser xerife sem ganhar não adianta muita coisa, né? Não é muito da hora, não. É da hora, mas não é mútil. Ai, que susto, guri. Tô com medo de morrer, mas ao mesmo tempo tô querendo tirar um print. Tá complicada as decisões. Eita, eu já sei quem é. Ah, eu sei quem é, meus queridos. É aquela menina lá. É uma menina. Só sei que é uma menina. Olha só, quem é, hein? É você? Eu tenho quase certeza que é aquela menina de preto que tava lá dentro do quarto. Só que eu também não tenho tanta certeza. Por uma única... Ai, que porcaria. Não, mas aí não rola, né, cara? Ah, ela me tacou o lhafaco e eu morri. Quer ver que era aquela menina emo? Ah, lá, falei essa emo. Tá bom, né, gente? Fazer o quê? O vídeo vai ficando por aqui porque eu já tô me estressando aqui já. O importante é que eu consegui uma das armas mais raras aqui do jogo na atualização. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Um grande beijito e tchau!